Música É rapaziada, dá uma atenção aqui que o parceiro trouxe pra nós Mostra Cabe uma mão dentro quase? Ai, 3 polegadas E aí você gritava na bichona? Gritava ou não? É lá Aguarde os próximos capítulos Vou até guardar aqui, ó Meu Deus Isso aqui você vai ouvir muito da sua casa ainda, viu? Sim Não, não ia com a copia Ó Grita mesmo Sacada dos malotes, eu vou apagar o parceiro Olha quem tá chegando, ouve esse barulho Vocês conhecem? Tá na mão, filho Trouxe pra nós Trouxe Trouxe Não vou sair no giro porque, tá ligado, prometido era 1k, eu pedi só 1k, viado, lá no outro canal e os pessoal tá com molida pra ver a bichona gritando Nossa Só nós aí, ventão, né? Só nós Felizmente Vou deixar o link aí, mano, na descrição Oi, aquele cano lá, será que nem que vai ficar? É, o bagulho vai ficar, ó, bizarro, hein, velho Ô, imagina, imagina você descendo de segunda e o bagulho só vai aqueles poucos Pra isso o pessoal tem que fazer o que? Fala pra nós Hã? O pessoal tem que fazer o que? Quantos lives? Não, Jão Ah, Jão? É... Eu pedi só mil inscritos, velho, no meu favor do canal lá Ah, mil inscritos? Tá seiscentes e poucos, né? Pouso? Vocês estão pôs, Jão Mano, é o moleque que eu tô falando igual o Rafael já, Jão, tá? Nossa, nós chamamos ele hoje pra fazer o especialzão, ele falou o quê? O que foi que ele falou? Especial? Não, é, hoje eu vou ficar de goma, tô tranquilo, vamos dar uma mole Vamos arrumar um advogado bom pra ele, rapaziada Mano, não inscrita aí, rapaziada, não inscrita Se não, não vai ter VG aí pra vocês verem a minha meia sombra Ô, não tem a S aqui, outra Cara, é desse tamanho, viu? Não, não vai colocar daqui a pouco, vamos ligar, mas não vamos sair no giro Infelizmente Infelizmente Eu vou montar a traseira também Infelizmente Infelizmente vai ter que ser isso daí mesmo O pessoal não quer especial? E outro? E outro, mano, peguei e falou, dá um grau de quinta lá no Rodoanel Eu falei, moço, então o grau é na Dutra e vai ser hoje Vai ser hoje? Você vai filmar hoje? Vou, vou lá no Bosso, buscar minha moto Fui pra gravar, né? Tô na Dutra Aí, estourou Eu não tô só lá no canal, hein? Vamos cuidar que vai tá lá Aí, cuidado, velho Tá bom, vou fazer um peão, hein? Eu ia falar uma parada esquecível Não sei Ah, agora aproveitar agora que eu vi o escadão aqui Eu lembrei que é bom descer de meia meia Como é bom descer de meia meia, eu lembrei da sua moto e aproveitar que nós dois Tem uma parada de gente me pedindo pra você soltar a meia meia Então... Aí é foda, hein, rapaziada? O que vocês acham disso aí? Foda de bagulho, né? Ele solta, ó Ele solta ou não solta? Não solta Fala aí do olho da minha meia Ixi Não, nem fala, mano E o Rafael ainda dá um susto daquele? Fala aquele susto do Rafael lá Fumando? Fumando? Moço? É 7 milhão o motor daquele Não, nem me lembra A gente vai colocar a Ventes E depois que eu assisti o vídeo eu fiquei com a mão Tranquilo e calmo Fumando Nossa, a gente vai colocar a luz do canhão Ó Eu imaginou dois aqui como que vai ficar? Dá uma pensão só Vamos tirar aqui e... Ficou a chave daqui Deitar no chão sem dó Ixi Caralho, já dá muito tranquilo É aqui não, João Não, mano É a 8 Acho que é bem aqui, ó Aqui, ó Né? É É a 10 Nossa, tá sujando, tô vendo? Não dá nada, não Ela vai ficar soltando O que mais que é? Como é bom ouvir esse barulho soltando esse barafuso Tá toda suja, né, rapaziada? Embaixo tem que tomar vergonha na cara e limpar aí, não Olha Cadê o outro, gente? O quê? Isso Nossa, tô com a blusa preta e o bagulho vai ficar como? Só você O quê? Aqui eu acho que já era O barulho da mão do Rafael Acho que já era Acosta Acosta É louco, a retrogressão Pensou, Rafael? Acosta aqui de nada? Não vai fazer ele depinar a moto dele Quer fazer o quê? Não vai fazer ele depinar a moto dele Nossa, viadou Trampo, hein? O bagulho é foda que vai zoar com paradinho aqui Tchau 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 Como é que fica assim? Só o Ligio, nem acelera nada Melhor meu Ligio Tem賞 Tchau O que foi? O que é isso? Suave. Primeiro esse lábio? Meu Deus do céu. Paulinho, dá uma data aí. Dá uma data aí pra quando você vai montar ela de volta. Escapamento, traseira e tudo. Como assim uma data? Uma data. Eu só quero montar a minha meia toda tal dia. Tá, dia 1 de janeiro. Moço, ano novo. Ó, só liga ela aí. Quisar, viu? Sem parar. Já. Tá a poa, mole. Tá a poa, mole. Tá a poa, mole. Tô a poa, mole. Tô a poa, mole. Ahn? Mano, acho que nem tava fazendo compreensão, né? Parce, tá, porque senão não ia ser fumaça aqui. Mas, às vezes o carro tava na pudeirinha não. Ahn? Não, sim, claro. Às vezes é uma poeirinha, pausa, bagulho. Tá com o porra, mano. Tá ficando bem. Beleza, vamos arrumar uma intriga, hein? Por quê? Com essa moto aqui? Ih, vamos passar por nós? Vamos ver nossa mala de pigmento a parte 2. E você, o que tá ficando de ser youtuber? Tomando, mano, parceiro. Você é louco. Tem sensação melhor. Só a placa aí toda ralada. Você gravou a placa, hein? Só um pouquinho. Gravei não. Poxa, aqui é muito. Nossa, mano. Não é a chave não. Tem a outra, bolo. Tá fazendo isso aqui pra você tirar, velho? Mexe pra ver. O quê? Tá o quê, ô? Você apertou muito ali em cima? Você nem aperta, velho. Então já deu a cota, né, fi? Achei. Achei. Nem liga, velho. Nem liga. Senão vai molhar. Caralho. Mano, o bagulho tá de jeito nenhum dele. Não vai dar nenhuma voltinha. Não gira pra ele pra ela. Vamos dar uma voltinha. Mano Amanhã sem falta Vou cobrar você pra ir trocar esse óleo A gente tira a foto de capa aí, velho Vai E a favela tá suave? E a favela tá suave? Será que tá? Pô, velho, né Pelo jeito, aparentemente Demonstra Parece que tá E o Natalzão, você vai colocar quanto de gasolina? Vai colocar quanto de gasolina? E o Natal? Aquele velho peão Fala pra nós, Higueira O tanto de fogo que você viu do seu lado O que é que você acha dos dois lados, só fogo? Nossa, mano, vai nessa hora o porão Mano, né? Quem não viu nós no Pimentas hoje Não vê mais nunca Olha isso, rapaziada Acho que eu vou subir ela lá pra cima Colocar na estante Tá ligado? Ligou Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui Vai descarregar, será, já? Não, rapidão, mas vai Os smartphones, tá, hein? Rapaziada, mais um Mano, tá, como? Mano, a vontade é de ligar e mostrar pro pessoal Saindo faísca de fogo aqui Uma metinha de mil likes, mano Que pra nós é dois minutos Pega os mil likes Dois minutinhos Dois mil likes Eu mostro os fogos aqui Saindo do escapamento Dois minutinhos É Dá uma atenção, rapaziada Acho que não dá pra ouvir muito, não Vai, nego Ó Olha Tem uns graus, hein, ainda? Tem uns graus Cadê? Ah A Olha isso, mano Acho que o grau vai ser nos próximos stories, hein? Ai, credo Mil likes Vou passar esse recado aqui pro Zé Polvinho Do Giovanna lá Que quando eu tava de XR Falou que nós era pá, era cá Esse ano você vai ver o que é barulho Desligou? Detalhe Não, não tá sozinho, não, hein? Estádio, está podido, não Estádio, está podido, não Tem um caninho ali também Que eu tô vendo ali Vai ter projeto lá no canal dele É, vai ter projeto Esse é só o começo Não vou falar mais nada Tá bom, já Tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Mil likes aí Se não, só no Natal mesmo Tchau, obrigada Tchau, obrigada